Hello, esta é a Ana Paula e é uma das minhas private students e hoje eu vou mostrar para você um trechinho de uma das sessões individuais que a gente tem, só para você entender um pouco o processo, o que a gente faz nessas aulas. É muito legal, eu vou explicando ao longo do processo. É rapidinho, vem comigo. So, I'm gonna tell you a story. I don't know how the story ends, but I'm gonna tell you the story. At the end of the story, you tell me, you tell me what you want. É o seguinte, eu vou contar para ela nessa sessão, nessa aula que nós tivemos, eu resolvi contar para ela uma história da minha cabeça. Eu inventei uma história na hora, apesar dela ser verdadeira, foi o que veio na minha cabeça, eu contei uma coisa que aconteceu alguns dias para trás e de uma forma mais fácil, de uma forma mais simples e pedi para que ela me explicasse ou em português ou inglês, com certeza ela vai querer explicar em português, porque qual que é o processo aqui? Não é para ela falar inglês, inicialmente. É para ela entender. Então, o que eu quero mostrar para você é que o processo de compreensão, ele não anda juntinho, igualzinho com o processo de formação ou de produção verbal do idioma. Dê uma olhada. Português ou inglês. All right? Good? Say, okay. Okay. All right. All right. Good. Good. So, let me tell you this story. My mother's name, my mother's name is Selma. Selma is 87 years old and she is a massage therapist. A retired massage therapist, one of the best massage therapists I've ever met in my life is my mother. And right now, she's 87 years old. She doesn't work anymore. She is retired. But a few days ago, a few days ago, my girlfriend was here, spending some time here in my house and my girlfriend had a terrible pain in her back and she was suffering. And then my mother took her to the bedroom, said, Karina, lie down here on the bed. And she did a massage on my girlfriend. And after one hour, my girlfriend said, wow, I don't feel pain anymore. Dona Selma, you are wonderful. Você pode observar, inclusive, pelo semblante da Ana Paula, que ela está compreendendo, inclusive ela se diverte com a história. Você pode observar também que eu contei de uma forma devagar e usando vocabulário bem simples. That's okay. Observe. Now, tell me, in Portuguese, what you remember, o que você se lembra of this story. Então agora, eu confiro se ela realmente entendeu. Olha como que ela entendeu, tá? Essa é a primeira atividade que ela faz, desse tipo. Ok. Sua mãe, né, se chama Selma, tem 87 anos e era massagista, terapeuta, né? Mas ela está aposentada, no momento. E ela foi ficar uns dias aí com você e a sua namorada reclamou de uma dor, né? Nas costas. Aí a sua mãe mandou ela ir pro quarto, se deitar, e ela começou a fazer a massagem nela. E aí, uma hora depois, a sua namorada estava assim, meu Deus, eu não tenho mais dor. Sua mãe virou com a sua mãe, ai, que lindo, né? Você é linda e tal. Fui emocionada porque ela estava sem dor. É isso. Ela entendeu 100% do que eu falei. Inclusive, ela replicou detalhes. E ela contou em português. Observe que o processo dela de escutar, entender, inclusive emocionalmente interagir com aquela... Emocionalmente o que eu digo é que ela vai reagindo, ela vai achando interessante, ela vai achando legal aquilo, mesmo que ela não consiga usar aquelas frases que eu usei, falar daquele jeito que eu falei. Ela consegue entender. E é isto, é por isso que um aluno passa, aquele aluno que fala, ah, eu entendo, mas eu não consigo falar. Se você quiser realmente verificar se você entende, faça isso. Replique em português o que você entendeu. Nesse caso aqui, ela entendeu 100%. Daí, qual o próximo passo? Ok? Now, I am going to tell you, I am going to tell you the same story. I am going to tell you the same story. Então, você já sabe what I am going to tell you. Alright? But I am going to use, I am going to use different words. Ok? I am going to use different phrases. Alright? Então, agora, você vai me ouvir contar a mesma história, lembrando que eu fiz tudo isso de bate-pronto, eu não planejei essa história, tá? Então, isso aqui tudo é natural. Nessa segunda parte, eu vou contar mais, eu vou contar mais desleixado, mais como eu falo em inglês mesmo, eu até cometo erros e tudo, mas eu uso outras frases, um pouco mais complexas do que ela está acostumada. Deu uma olhada. Are you ready? Here we go. Yeah. Well, my mom, Selma, she's 87 years old, and she's a retired masseuse. And she's been spending some days here in my house for the holidays. And so has my girlfriend, right? And a few days ago, my girlfriend was complaining of some back aches, and she was really suffering with pain. And then, when she told my mother that she was suffering from the pain pack, my mother told her to, you know, get in the bedroom, lie down, and she gave the best masseuse session in her life. You know, after about an hour, an hour and a half of session, she was feeling absolutely nothing, and she was amazed by what my mom had done to her. Foi assim que eu falei. Lembre-se, eu cometo erros. Eu relaxei, falei, não fique preocupado com o jeito que eu falei, mas eu falei de um outro jeito, ok? Essa foi a reação dela. Começa a falar assim que eu já ia ficar lá muito desesperada, porque eu tô com calma. Toma uma aguinha aqui, ó, respira. I told you the same story. Yeah. I told you the same story. Mas eu só entendi, porque eu acho que você tinha falado antes, devagar. That's the point. That's the point. Ou seja, é o que acontece com as magic stories. Quando você escuta uma história onde eu explico tudo explicadinho pra você, e quando você começa a escutar novamente, e você escuta diferentes versões dessa história, o seu nível de ansiedade abaixo, acho que eu falo isso aqui. That's the point. That's the point. So, what is important? What is important? To understand and know what you are listening. O importante é você entender e saber do que se trata, daquilo que você está treinando a escutar. não caia na armadilha de ir pro YouTube e escutar alguma coisa, igual eu te mostrei ali agora, sem nunca ter olhado antes. Quando eu digo ter olhado antes, é que é uma armadilha mesmo. Se você for treinar com o conteúdo que você gosta, que você vai lá no YouTube, selecione o conteúdo, baixe a transcrição. No YouTube tem vários conteúdos que você consegue baixar a transcrição. Leia a transcrição. destrinche o vocabulário. Saiba aquilo que você está assistindo ou escutando antes. Você pode fazer isso tanto com vídeos ou com podcasts. Ou então com as Magic Stories, onde você já tem toda a explicaçãozinha antes de você ouvir. Nunca ter olhado antes. Então como é que é a Magic Story? That's Magic Story. Ok? Por exemplo, você se lembra da história da Grazi? Sim. You remember? Right? Yeah. E aí, a partir daqui, eu já volto pra Magic Story nossa, do treinamento de Magic Stories, que eu uso dentro de uma sessão privada com os meus alunos, com os meus private students. Se você quiser também se tornar um private student como a Ana Paula, busque o link aí, vá no meu perfil, veja aí onde que está, eu não sei aonde que esse vídeo está passando, pode ser no Instagram, pode ser no YouTube, procure aí o link e converse comigo e agende uma aula. Thank you so much. Cheers.